Começo de ano e muita fila na Moca? Só pode ser uma coisa, é a Copa São Paulo na Rua Javari. Amigos do Mato Juventino, Juventus estreou na Copinha contra São Caetano, debaixo de uma chuva que não deu trégua. Parecia que estávamos revivendo a Copinha do ano passado, que choveu pra caramba também. A camisa do Juventus também nos lembrava algo do passado, bem mais distante, porque 32 anos depois, a Adidas voltava a vestir o moleque travesso. Essa estreia do Juventus foi mesmo um dia de revisitar o passado. Ainda sob o luto do falecimento do Pelé, muitas reverências ao rei do futebol foram feitas no estádio em que ele marcou o gol mais bonito da sua carreira. Mas ano novo pressupõe coisas novas, novidades como o Jormax, que abriu o placar para o Juventus, fez o primeiro gol do ano e é o primeiro atleta equatoriano a marcar um gol para o Clube da Moca nos quase 99 anos de história juventina. E depois de Dereck entortar na defesa do Azulão e ser derrubado pelo goleiro, Masson de pênalti fez o segundo gol da partida, repetindo o ano passado em que também deixou sua marca no primeiro jogo da Copinha. Na comemoração, ele também fez sua homenagem particular ao rei Pelé. E a última novidade dessa estreia na Copinha ficou por conta dos patrocínios no uniforme. Sem a marca do São Cristóvão presente nos últimos cinco anos, o Moleque Travesso apresentou seus novos apoiadores para essa competição. E nas costas apareceu pela primeira vez o novo patrocinador Master no Juventus, presente já na camisa, aí que o Masson está mostrando para nós. Depois de abrir o ano com vitória, o adversário seguinte dos Juventinos foi o Clube do Remo, dono de um dos azuis mais bonitos do futebol. E na primeira vez que o Juventus enfrenta um time do Pará, são eles os visitantes que abrem o placar num belíssimo tiro de fora da área. De costas para o gol, Jormax armou a bicicleta que parou no travessão. Seria gol de empate ao Juventino, que poderia ter mudado a história da partida. Como também poderia ter sido outro o resultado dessa partida, caso o árbitro não tivesse invalidado a defesa que Natan fez nessa cobrança de pênalti do Remo. O Juizão estava de costas, não viu nada e por isso mandou voltar. Valendo, o Remo marcou. Azulinos 2, Grenat 0. O Juventus brigou no segundo tempo, Masson diminuiu de pênalti, mas o empate não veio. A decisão da classificação ficou para a terceira rodada. Diante do Fortaleza, confronto direto, valendo a vaga. O tricolor de aço partiu para cima e marcou, mas o gol feito com a mão não vale, a não ser que seja Lamano de Ilios, que não é o caso. Com uma falta para cobrar a seu favor, o Juventus sofreu um golpe muito duro. Dudu, para se desvencilhar do marcador, soltou o cotovelo em cima do beck e acabou expulso. O Masson ainda cobrou a falta, mas não deu em nada. Corriam 11 minutos e o MEC Traveço sofria com uma travessura fora de hora, ficando com apenas 10 em campo. O gol do Fortaleza, marcado após essa jogadinha na cobrança de escandeio, só piorava as coisas. O Juventus sentiu muito o gol, tinha muita dificuldade, mas o Iago escorou um lançamento dentro da área e o Ormax cumpriu o papel de achilheiro e o Equatoriano empatou a peleja antes do intervalo, 1x1. O empate classificava o Juventus, então o Fortaleza veio com tudo no segundo tempo. Natan fez grandes defesas, mas acabou não conseguindo evitar o segundo gol dos cearenses. Mas o MEC Traveço reagiu logo em seguida, grande jogada de Masson, uma cutucada de Oliveira para as redes, mas em vão. O auxiliar levantou a bandeira, o empate não valeu. E depois de muita luta, a Juventina, a partida acabou mesmo com o decepcionante 2x1 para o Fortaleza, que festejou merecidamente a classificação. O Juventus dessa vez não conseguiu passar de fase. Mas valeu, molecada, futebol é isso aí. Porque agora os olhos juventinos se voltam para a Série A2, que começa neste sábado, na mesma Rua Javari. Juventus e o Claro fazem a abertura da participação do Moleque Traveço. Vamos lutar pelo acesso e a gente vai acompanhar tudo aqui. Se você gosta do nosso canal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e acompanhar a gente por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho